Teve um cara bombadão que entrou uma vez, que entrou ele e a esposa dele Bobadão, mano, mano, glory builder Toguro, Toguro Botou o Toguro, o Toguro é o frango, caralho, perto dele Não, juro por Deus, perto do... Não, falando sério, não interessa o Toguro, ele é grande Mas esse cara, cuzão Ô, viado, o cara nem glúteo tinha, caralho Era músculo, não era glúteo, era músculo Ele foi entrar com a esposa dele assim, olha Passava dentro da porta Viado, os três juntos Aí eu, pá, travei, eu falei, ô louco Ô louco, cachoeira Aí eu falei, bom dia, senhor, bom dia Qual que é? Quem tá pegando? Tá pegando de pé, treino Aí eu olhei pra cara dele, falei, tá porra, caralho Falei, senhor, então, é o seguinte, não pode entrar aos três, não Porra, já entrei aqui de três, caralho Falei, quanto tempo? Ele, ah, menos de um mês Falei, mentira, tô aqui há um ano, senhor Mentira é foda O senhor não entrou aqui O cara falou que entrou há um mês, eu tô há um ano na porra do banco e nunca vi o cara, caralho Como é que ele entrou lá? E o banco é uma segurança só É sendo na hora de almoço Não é? O banco não troca de segurança É, porque é de segunda a sexta É eu fixo lá até fechar Eu nunca vi o cara, eu falei, ah, senhor, aqui, não Então, se foi eu, eu devia ter pegado atestado E já tem mais de uns cinco meses que eu não pegava atestado Porque eu pegava direto, né, porque ele era dor nas costas Ele era dor nas costas Aí vendo, já falou de dor nas costas, você vai dar risada dessa também Puta Aí fui O maluco entrou putão sozinho e depois entrou a mina dele O maluco já viu o compraso de mim, mano, os bração Sabe com os caras intimidos, os caras, os caras mó doideira, né, mano Que fortão, mó doideira Parece que é fraquinho, não é que é timido ao cara, nós tipo assim, normal Falei assim, qual que é a fita, caralho Olha o bracinho, ele fica assim, e aí, truta E aí, tu tá atirando, não é, tá atirando, não é Agora os farcos, amor, doideira, mano A pressão dos caras é tipo, mano Os caras... Puta, parece um guri lá, mano Aqui é peitoral, você faz assim, ó E aí, irmão Parça, ele dobra de tamanho Ele já tá respirando É que ele incha Tá louco, faz isso, ok Eu já olhei pra si Foi a única hora que a arma falou comigo, literalmente Eu falei assim, caralho, vou dar um pipoca nesse cara agora É hora Puta, eu vou perder meu emprego O cara vai me dar um soco, eu vou perder meu emprego Porque eu não vou tomar um soco de graça Eu vou assassinar ele Mano, juro pro seguidor, uma paranoia literalmente Sabe a palavra de medo, medo Aquela vontade de diarreia, cagadeira Ansiedade, o coração já... E sabe que você tava armado, hein E eu olhando pra ele assim, eu dou um espaço pra trás Ele, está achando que você é polícia, caralho Eu olhei pra ele assim, eu respirei Cara, eu tô com a porra de uma arma, por quê, caralho Vai tomando, que eu falei Senhor, aqui dentro eu sou policial Se o senhor não sabe, aqui dentro eu policio Se o senhor sabe o significado de policial Eu falei, da onde eu tirei isso, caralho O maluco olhou pra mim assim, ó Murchou O cara dá uma murchadinha Eu falei, ô, já foi um bom sinal Ele já olhou, eu falei, senhor, não sei o que, não sei o que Aí do nada eu pus a mão na arma Ele, você vai atirar em mim? Eu falei, se o senhor der mais um passo Eu vou mandar o senhor se afastar Apontar na arma pro senhor, literalmente Aí ele, o quê? Não sei o que? Eu falei, senhor, faz o seguinte Vai sacar seu dinheiro Ele falou, vou e sai do banco Foi lá, eu falei, caralho Se eu soube, se eu tinha apoiado a mão na arma antes Já na hora que ele foi, se trava Eu falei, senhor, não pode entrar de três O cara nem ia voltar mais Nunca mais Isso é louco Essa parada aí, é o segundo esse que trava a porta ali? Ah, depende, mano Tinha os caras forgados, eu travava mesmo Eu achava que essa porta eu travava sozinha Trava sozinha Também Mas, mano, a coisa é que o ser humano é tão cuzão Que o ser humano tem que pôr na cabeça dele Se apita, é a porta Se não, apita é a segurança simples Você que vai no banco Seu endemoniado que vai com Cheio de latinha no bagulho E tem cara que pega latinha Que vai no bagulho e ainda vai levar uma lá Cara, tipo assim, junta latinha Mas não é pobre, tá? Tipo, tem uma renda extra Tinha cara que fazia isso O cara normal, trabalhador O cara me esculachava Mulher me esculambava Aí quando a mulher jogava o bagulho cheio de latinha, cara Ou tinha uma latinha perdida Você acredita, mano? Esculpa o baixo Latinha, velho? Você tem metal aí? O foda é a vergonha O foda é a vergonha que ele faz se passar, mano